Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, ó, hoje eu quero falar com vocês sobre um jogo muito da hora, pelo menos nessa sua premissa, ele parece ser muito louco, tá? Tem muita gente que tá chamando ele de Projeto Ferocious, ou Feroz, né, na sua melhor tradução, ou também Ferocious, né, sem o Projeto Ferocious ali. É o seguinte, mano, esse jogo aqui, ele consiste de um jogo de sobrevivência, jogado em primeira pessoa, tá? Vocês podem ver aí na tela aí que ele tem, apesar de eu não ter publicado isso aqui em 4K, por quê? Porque não tem nada nem solto, nem em Full HD, 60 frames ainda, tá? Mas em 4K eles vão publicar provavelmente em breve. Mas é só pra gente ter uma ideia do que que o game tá prometendo mesmo, né, de qual que é a ideia que ele quer trazer pra gente. Como eu falei pra vocês, isso aqui é um jogo, mano, de sobrevivência, feito no motor gráfico Unity, tá? Quem conhece o motor gráfico Unity sabe que é incrível, tá? É um dos melhores motores gráficos que a gente já viu nos games, beleza? Uma coisa muito da hora também que ele vai ter é climas dinâmicos, tá? Esse jogo aqui, por incrível que pareça, a gente vê, tipo assim, uma criação de um game que parece estar sendo feito por um estúdio de um tamanho significativo, né, galera? Mas não, ele tá sendo feito por uma pessoa só, velho. Uma pessoa só, tá? O negócio tá muito da hora e muito promissor. O sistema de personalização de armas desse jogo aqui, galera, muitos falaram que tem uma semelhança ali com Far Cry, tá? Então a gente pode esperar ali um sistema de personalização de armas bem legal, tá? Bem diverso e bem dinâmico. Com muitas coisas ali que a gente pode adicionar nas armas, tá? Aqui a gente, pelo que parece, né, pelo que eu li um pouco sobre a sinopse, que ainda é muito escassa também em informações, a gente é um jornalista que a gente viaja, né, pra essa ilha tropical. E, tipo assim, é uma coisa bem complicada, porque lá, mano, o que tem de predador é uma coisa muito insana, tá? A gente vai ter que sobreviver de verdade. Até porque o sistema de sobrevivência desse jogo aqui vai ser muito intenso também, como a gente tinha em Green... como a gente tem, na verdade, né, em Green Hell e vários outros jogos ali, como infecção, parasitas, tá ligado? E muitas outras coisas. Então a gente é um jornalista, né, que vai pra essa ilha tropical e a gente faz, tipo, uma pesquisa de espécies ali, não só de dinossauros, como também de outros animais. Só que quando a gente chega nessa ilha tropical, a parada é mais insana do que a gente esperava, tá? A gente tem visitantes ali, né, inesperados nessa ilha. E é uma coisa muito da hora, tá? Muito da hora mesmo. O sistema de combate é muito legal também. Por ser um projeto que tá em início ainda, a gente vê que na hora que dá o tiro ali, né, em algum lugar ou em algum inimigo, é bem legal, tá? Não é aquela coisa tosca. Não parece ter uma física tosca também. Tem uma física ali, assim, bem trabalhada, né, por ser um projeto inicial, como eu tô falando. E a gente vê aqui uma jogabilidade em primeira pessoa com um mundo aberto muito explorável, tá, galera? Muito explorável mesmo. É uma ilha que a gente vai ter muitas coisas ali pra fazer. Inclusive, né, parece mesmo que vai ser realmente grande, porque a gente pode pegar transportes ali, né, como botes e várias outras coisas que eles estão prometendo aí também. Provavelmente vai ser jipe ali, né, no meio dessa ilha ou alguma coisa parecida, quadriciclo, essas coisas assim. Um dos pontos mais fortes que a desenvolvedora, o cara, né, o desenvolvedor tá falando é o sistema destrutivo do jogo. O sistema de destruição de cenário desse game aqui é muito louco, tá? Muito louco mesmo. Inclusive também os climas dinâmicos. Em muitos momentos ali que a gente vai se pegar ali explorando essa ilha, a gente vai andar em ambientes que, vamos supor, tá tudo verde, né, tudo bonito ali. E conforme chover muito, 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 aquele certo local ali vai, é, tipo assim, transbordar de água, encher de água, tá ligado? E aí vai ter certos jacarés ali, crocodilos ali, começando ali a se adaptar com o cenário. Vai ser uma coisa muito da hora, tá, galera? Esse é Project Ferocious. Eu vou chamar ele de Ferocious pra ficar mais fácil, tá? Pra vocês entenderem. Muito interessante, tá, galera? Muito interessante mesmo. E ele se encaixa, como eu falei pra vocês, na lista de jogos de sobrevivência em mundo aberto, né? Promissores demais, apesar de tá no início de produção. É, ele vai ser lançado em 2021? Não sei. 2022? Não sei, tá? Mas isso aqui é um projeto que eu tinha que compartilhar com vocês. É um projeto muito, muito da hora. Pô, SPL, mas você falou que vai só publicar vídeo em 4K agora e não publicou esse em 4K. Galera, vocês têm que dar um descontinho também. Tipo, eu vou sempre publicar só em 4K, tá? Mas quando é projeto, assim, de inicial, né? Que a gente não tem quase nada ali, né? De coisas pra apresentar. Então, eu vou trazer no que tá disponível, que é os 1080 mesmo e os 60. Beleza? Então é isso, ó. Jogo louco, hein? Deixa nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam. Qualquer novidade que rolar desse jogo aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui no canal, beleza? Mas pra vocês ficarem ligados, vocês sabem, né, jovens? Tem que sentar o tapão no like pra ajudar o canal a ser mais reconhecido, né? E também se inscrever, que o principal é você ativar o sininho de notificações. Quando eu trouxer um vídeo novo, você vai ser notificado aí. Belezeira? Tamo junto. Um grande abraço. Valeu, falou, falou, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.